A Giovana está aqui fazendo artes e nós abrimos um pouquinho aqui. Oi, Giovana. Oi. João Felipe está falando oi. Oi, João Felipe. Olha só o que eu estou fazendo. A Sakura. Ela está fazendo a Sakura aqui, gente. Está vendo aqui? Está fazendo. É. Ela entrou só um pouquinho aqui para vocês verem ela trabalhando. Hoje ela está aqui fazendo as artes dela aqui. E agora a Sakura que ela saia lá. Ô, Kelmy. Oi, Kelmy. Manda mensagem na outra rede social dela lá. Vai lá na outra rede social. Aí você manda inbox lá. A Beca Silva falou oi, Gi. Oi. Beca. Oi, Beca. Nós entramos só um pouquinho aqui, gente. Só para a Giovana estar aqui. Olha, eu estou fazendo a Sakura. Ela está fazendo, hein? O pessoal pediu tanto que ela está fazendo. Ela vai olhando a foto e vai fazendo. A Isa falou oi, Gi. Oi. O Brian também. Oi, também, Brian. Olha o Sasuke Naruto. Oi, Sasuke. Sasuke Naruto. Sasuke Naruto. Nossa, é um grupo? É. O Rodrigo Monteiro. Parabéns pelo trabalho. Oi. Oi, Rodrigo. Oi. Ismael Lourenço. Oi, Ismael Lourenço. O Rodrigo falou que Deus te abençoe. Oi, Rodrigo. Que Deus te abençoe você também. Oi, Mary. Oi, Mary. Oi. Oi. Aí, Giovana, mostra o pessoal aí de novo. Oba, beleza. Olha só quem eu estou fazendo. Chega para trás um pouquinho, pessoal. Olha aí. Quem é? É a Sakura. Olha, está fazendo. Depois nós vamos gravar um vídeo dela. Vocês querem que ela dá o soco no Naruto? Ou deixa a violência para lá? Não, a violência para lá, né, Giovana? É, porque todo mundo sabe que a Sakura dá o soco nele quando está com raiva. Olha, o pessoal já falou que é douroso a Sakura. A Mary Otaku falou que é douroso a Sakura. Depois nós vamos gravar um vídeo dela também. Ela está fazendo ainda, né? Olha lá. O Black falou violência para lá. Deixar a violência para lá. Está vendo, Giovana? Não está. Você que falou. Isso aí. Olha, o João Felipe falou nota 10. Amei. Então, pessoal, muito legal essa Sakura. Nota mil. Valeu, hein? É. Tá? Obrigado aí. Todo mundo está gostando, hein? A Giovana está fazendo, ó. Já tem uns dois dias que ela está fazendo. Começou ontem, não foi, Giovana? É. Começou ontem. É, sabe o tom de pele dela? Eu não tenho um papel com o tom de pele dela. Então, eu comecei a pintar. Olha, está vendo? Pintei. Legal, hein? Mostra ela de novo aí, pessoal. Vamos ver. Isso. Então, tá. Eu ainda não acabei. Está fazendo ainda, gente, ó. Ó, ela está olhando uma foto e está fazendo. Olha que legal, hein? Vai terminar ainda. Depois nós vamos gravar um vídeo. Ó, falou que o ratinho falou que está melhor que a do Anine. O quê? Manda um oi. Está melhor que o do anime lá. Oi. Falou que está melhor que a original. Obrigada. Qual o ratinho? Não, está melhor que a original. Eles adoraram. Eles adoraram. E olha só, mostra que você faz ela na frente e atrás. Mostra a parte de trás dela, pessoal. Eu ainda não acabei o de trás, olha. Não está fazendo ainda. Chega para lá. Aí, pessoal, vem para cá. Aí. Para lá. Isso aí. Ó, valeu. Ainda não acabei o de trás. Pessoal, legal demais. Gente, ó. Nós abrimos essa live aqui. É uma live instantânea. Está todo mundo falando muito legal, muito legal. Então, nós vamos depois, quando estiver pronto, a gente vai gravar um vídeo, né? Nota mil. Sasuke Naruto falou que está em nota mil. É, Naruto. A Sofia pediu um oi, por favor. Oi, Diego. Oi, Diego. Ó, a Nathanael falou que está ficando muito lindo. Obrigada. Luarica pediu um abraço para ela. Obrigada. Você é muito talentosa. Pessoal, nós entramos, foi só cinco minutinhos mesmo, só para ela mostrar o que ela estava fazendo. Mostra aí, pessoal, e despede de todo mundo aí, Giovana. É, olha só, beleza. Fala com o pessoal aí, então. É, tchau, pessoal. Ó, depois, quando estiver pronto, nós vamos gravar o vídeo, tá? Manda um beijo aí, todo mundo. Fala tchau. Depois nós voltamos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Aparece aí, Giovana, dá tchau para eles. Ó, dá tchauzinho. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.